Na cidade de Conselheiro Pena, uma mulher foi presa pela suspeita de abandono de incapaz e tráfico de drogas. Os militares foram acionados pelo Conselho Tutelar, que informaram sobre uma mulher que estaria cometendo os crimes e que seria usuária de drogas. Foi montada uma operação e ao dar entrada na casa, os policiais encontraram uma criança de um ano e um mês. Mas, após uma busca, foram apreendidos duas barras e tabletes de maconha, uma barra e pedras de crack, pasta base de cocaína, duas facas e canivete. Os militares encontraram a mulher em um festival. O sargento Paulo César, da PM, participou dessa ocorrência. Nós deslocamos até o local e já na calçada pôde-se ouvir o choro da criança. Entramos na residência, a residência toda fechada, e pudemos visualizar que uma das portas estava bloqueada por um guarda-roupa. Temendo forçar essa porta e esse guarda-roupa vir a cair sobre a criança, fizemos adentramento pelos fundos, onde foi preciso fazer o rompimento de uma janela para poder acessar o imóvel. Já durante o acesso a esse cômodo na casa, foi possível visualizar a criança em outro cômodo da residência, chorando bastante, criança aos prantos, que ao ver o militar, já levantou logo os braços, vindo em direção desse militar. O militar pegou a criança no colo e conseguiu acessar o cômodo onde estava o guarda-roupa, e forçando esse guarda-roupa, conseguiu liberar a porta para que os demais militares entrassem na residência. No intuito de tirar a criança daquele ambiente, uma casa fechada, muito abafada, o militar foi com a criança para fora, enquanto os outros militares foram lá realizar uma busca no intuito de localizar a documentação da criança para poder identificar quem eram os pais da criança. Durante essas buscas aí, com forte odor de entorpecente na residência, foi localizado pelos militares em uma mochila com vasta quantidade de drogas. Diante desse fato, fizemos então contato com o pai da criança, a qual a criança foi entregue, e logramos êxito de encontrar a mãe da criança, efetuar a prisão em virtude do crime de tráfico de drogas e o abandono de incapaz. Logo após, a mãe e os materiais foram encaminhados à delegacia de polícia civil para as providências da polícia judiciária.